Bom dia pessoal do canal de DrassTV, hoje vamos estar fazendo uma transformação nova que saiu, o bravíssimo, transformar ele em Thor, a nova versão que saiu no dia 15 de maio de 2016. Então vamos estar fazendo junto essa transformação sem perder tempo. Aqui vamos estar entrando em ferramentas, atualizar por USB, aqui deixa em Alcode, aqui desce, vamos estar colocando, vamos desfazer transformações universal, sair transformações universal, coloca esse arquivo, lembrando que eu vou estar deixando na descrição do vídeo os arquivos para estar fazendo a transformação. Aqui você dá o iniciar, aqui dá que sim, deixa ele carregar o arquivo. Lembrando do pessoal aí a dar um like positivo embaixo do vídeo aí, está incentivando a gente a estar largando de primeira mão aí as transformações para você estar baixando e a gente já mostra como que se faz, mostra funcionando e você vai fazer aí e vai dar certinho. Quem não é inscrito no canal pode estar se inscrevendo em nosso canal DrasTV e vamos que vamos. Aqui ele vem para essa tela do Tocon Free, aí ele vai reconhecer o pendrive, aí ele inicializa o logotipo normal. Aqui você vai vir para o segundo ícone, desce e vai para o update, entra aqui. Aqui ele não reconheceu o pendrive, tem que acender aquele lá de cima, aí você retira o pendrive do receptor e coloca de novo. Aí ele vai ler o pendrive e acende, deixa ele carregar o pendrive. Carregou, agora vamos subir. Aqui deixa em ALCOD, se tiver em outra opção, troca, deixa em ALCOD. Agora sim vamos estar colocando a transformação do TOR, aqui ó, BRAV em TOR 1.41. Esse aqui, vamos carregar ele, assim. Lembrando pessoal que ele já vem todo configurado, pronto essa transformação, não precisa fazer busca de canal, nada. Ele já vem tudo funcionando, já entra automaticamente o desbloqueio. Caso não entre, você vai ter que estar ativando o TOR 2, eu vou estar mostrando para vocês o menuzinho secreto dele, para estar entrando e ativando. Mas ele não precisa, ele é para fazer a transformação e já sair funcionando pronto. Muito fácil, rápido, show de bola. Pronto, já se reinicializando, vou tirar o pendrive, já estou com os cabos de antena plugados, já vamos só testar ele e ver se já vai voltar, já tudo funcionando prontinho. Estou inicializando o aparelho. Aqui você desce para o 70W, então ok. Vai inicializando. Lembrando que ele está funcionando no Amazonas, no 22 e no 58, as chaves. Aqui ele está... Não está dando sinal no TOR 2, era para entrar automático. É que esse que eu transformei, ele não é um bravíssimo Twin, ele é o Mosca. Ele é um pouquinho diferente, eu não tenho problema. Vou ensinar a vocês como está entrando, então, para estar ativando o TOR 2. Você tecla na tecla amarela do controle, ó, ele estava ativado aqui no 22, aí você bota... Opa, tecla amarela, você troca ali para o 58, que é a antena que eu botei, aí ele vai passar para o 58. Ele vem para o 22 automático, pessoal. Se você estiver no 22, já entra os canais prontos. No meu caso aqui, eu estou usando o 58, tem que entrar no menuzinho secreto e fazer a troca. Aí ele já acendeu aqui na frente do receptor. Vamos aguardar um pouquinho, ele já vai começar a estar funcionando. Pronto, já começou a funcionar, já está trabalhando, já abrindo os canais, né? Bonitinho, hein? Vamos olhar os canais em HD, como é que está. Beleza. Funcionando legal. E é mais uma transformação aí para o nosso querido Bravíssimo. Já em primeira mão, saindo para vocês, um dia após o lançamento dessa atualização dele, a gente já está postando aí para vocês em primeira mão já essa transformação e deixando na descrição do vídeo os arquivos de transformação. Sempre lembrando o pessoal aí para dar uma força no canal aí, para estar se inscrevendo, recomendando o canal aí para os seus amigos aí e estar se inscrevendo para sempre que sair um vídeo novo nosso aí, o pessoal está dando uma força aí e está acessando aí os nossos vídeos. Tá, pessoal? No mais seria isso. Um abraço. Fique com Deus.